Para Matheus Vital, ex-jogador do Corinthians E o Alisson que veio da Ponte Preta Botando por dentro com gasolina Gasolina fica ali pertinho, cruzamento sai direto para a área O toque de cabeça para fora Novo cruzamento, Vital e o Brock vindo lá de trás Essa jogada pelo lado direito Para aquela competição que é o mais importante Que a gente sabe que é o campeonato da Série A Saiu o cruzamento do Vital, passou do Alisson Quero ouvir o Fábio Jajá 23 minutos, de gol o Fábio entende né Sai o cruzamento do Matheus Vital Toque de cabeça para trás O Rafael tirou mal, Vital está dentro da área Pode jogar mais atrás, o Wesley se apresenta Ele buscou o Wesley Ganhou e levou para a linha de fundo Fez o passe mais atrás Matheus Vital girou bem Bateu mal no fundo Queria um escanteio lá o Matheus Vital Oi Jaime Diga Amanhã nós teremos Pouso Alegre e América Vital tomou a bola Botou por dentro ali para o Wesley De velocidade, de drible também né Consegue chegar lá na área Pai deu um É deu uma beliscada agora Tu costa Jaime Ah foi o 9 Sim A sensação de dor dele ó Próximo jogo no Cruzeiro Vai ser no América Fora de casa Exames mais detalhados para a gente saber o que houve com o Vital Tchau Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON